Tu, foste minha princesa, tu, sempre minha quimera Vuelves hoje contando mais mentiras, a razão de teus puxas em minha vida Sinto muito razão, fácil, todo por culpa de tu querer Como os tuvos, convivência feliz, sem deixar nada, se puxas em minha vida Ciega por tua condição, tu não eras assim O meu coração, tu, foste minha princesa, tu, sempre minha quimera Vuelves hoje contando mais mentiras, a razão de teus puxas em minha vida Vuelves hoje contando mais mentiras, a razão de teus puxas em minha vida Vuelves hoje contando mais mentiras, a razão de teus puxas em minha vida Vuelves hoje contando mais mentiras, a razão de teus puxas em minha vida Vuelves hoje contando mais mentiras, a razão de teus puxas em minha vida Vuelves hoje contando mais mentiras, a razão de teus puxas em minha vida Vuelves hoje contando mais mentiras, a razão de teus puxas em minha vida Tchau, tchau. Tchau. Tchau.